E aí meus manos, cês tão bão? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Já fazia um tempinho que essa garotinha não aparecia por aqui, hein? Ela mesma, Heloisa Gibertoni. Dessa vez cantando Meu Maior Velão. Vamos ver o que essa garotinha aprontou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, para de perder tempo, se inscreva e ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma análise. Firmeza? Bora analisar! Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim O Gravidela é muito bonito. Cês estão cansados de me ouvir falar isso, mas é fato, tá? Preciso saber o seguinte, porque eu não acompanhei o Shadow, esse programa aqui, qual a apresentação da Heloisa é essa daqui? A primeira? A do meio? A décima? Fala pra mim, tá? Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou... Ó, um glissando aqui no vencido Ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo Muito precisa, é invejável, meu. Olha, louvado seja Deus pela vida dessa garotinha, viu? Que ela use essa voz maravilhosa que ela tem pra glorificar a Deus, cara. Ela consegue transitar entre regiões de notas com muita sutileza. Muito bom, hein? Finalzinho teve um yodeu, ó. Não sou eu Sacou? Yodeu é quando a gente solta a prega vocal, né? A gente tá com a voz ativa! E no finalzinho a gente solta a prega vocal, permite que ela fique passiva, assuma uma passividade, Gerando esse efeitinho de oi, oi, sacou? Muito bom, Heloísa. Meu, ela tava de aparelho aqui. Tô estranhando, parece que ela tá muito novinha. Não que ela não seja novinha, mas parece que ela tava muito novinha mesmo, sabe? Tipo assim, início das apresentações no programa. Fôlego, hein? No finalzinho aqui, ela fez um glissando pra baixo, bem rapidinho. Perceba, se é a primeira vez que você tá assistindo aqui um vídeo meu, uma análise minha, a Heloísa, ela canta, na maior parte das vezes, com uma voz mais escura. Você vai perceber essa característica na voz dela, sabe? Diferente dessa voz aqui, ó. Essa aqui é um oposto daquela outra voz que ela estava dizendo, tá? Essa aqui é uma voz mais nasal. É uma voz nasalada. Não é o que a Heloísa está usando. Ela está usando uma voz sem nasalidade. Uma voz mais escura. Reparem. Viu uma veia saltada aqui? Tá tudo bem, tá? Ocorrem esforços internamente aqui na nossa laranja, onde músculos estão se contraindo. Não é normal externamente ocorrer isso aqui também. Você encontrar veias saltadas. E a gente percebe que ela não está gritando. Não é correto dizer. Ela não está forçando a voz. Porque ela está sim. Eu, nesse exato momento, estou forçando, realizando esforços para que minha voz seja produzida. Então, lembre-se que é muito equivocado falar, ó, ele está forçando a voz. Temos que entender o que é esse forçar a voz. Às vezes, exacerbar volume, descontrolar níveis de pressão, aí beleza. Mas tem que ir bem a fundo para saber o que é esse forçar a voz de determinados cantores. Que não é o caso aqui da Heloísa agora, tá? Ela está cantando tudo muito bem, equilibrado. Misericórdia, que que é isso, cara? Que benção, mano. Putz, como que é gostoso escutar a voz dessa, né? Eu me arrepiei aqui, cara. É uma voz ativa. Ela não está com a vozinha assim mole. Está com a voz firme, tá ligado? Alguns irão chamar isso de belting. Chame da forma que você quiser. Estou dizendo aqui nos meus termos que é uma voz com atividade na prega vocal. Volume, sim, tá? Mas muito bem controlado, muito bem equilibrado. E a gente percebe essa firmeza na voz. Lindo, hein? Lindo. Que show. Melismo aqui, ó. No fim. Tânia Amara chorada, emocionada. Eu falei, cara, muito mais do que você perceber do ponto de vista técnico vocal, quão habilidosa ela é. É uma voz, cara, é uma interpretação, é uma entrega que comove, que emociona mesmo quem está principalmente ouvindo lá, ó, de pertinho. Detalhe, acreditem, eu nunca tinha escutado essa música. Muita gente me pede, analisa o maior vilão sou eu. Ai, de várias intérpretes. Mas essa é a primeira vez que eu estou ouvindo essa música e já analisando na voz de Heloísa. Deixa eu pesquisar aqui pra ver de quem que é a versão original. Sara Beatriz. Eu não sabia que essa música era de autoria da Sara Beatriz, não sabia mesmo. Eu ia falar, né, que o pessoal pede bastante a Sara Beatriz cantando essa música, mas eu nem sabia que essa música era dela. Me desculpa aí. Mas, em breve, quem sabe, teremos aqui a análise também de Sara Beatriz cantando, interpretando sua própria canção. Percebe esse equilíbrio aqui, ó? Esse controle, a voz dela fica assim, ó, retinha. Pera aí, pera aí. Que lindo, cara. Uma troca de uma voz ativa para uma voz passiva. No real, o finalzinho, ela deixou pra acabar com a passiva. Olha que lindo. Coisa linda. Parabéns, Heloísa. Como sempre, arrebentando, hein? Quero saber quando que foi essa apresentação, hein? Não me recordo de ter visto ela com o aparelho nas outras performances, não. Então, deve ser no comecinho. Ou deve ser uma das últimas, né? Ela colocou o aparelho depois. Ou ela tirou... Ah, você entendeu, né? Me fala aí, mano, a Heloísa, ela é muito talentosa, cara. Eu já disse várias vezes. Já conversei com ela também, já falei pra ela. E espero que ela jamais perca a essência dela. E que jamais se venda, jamais se corrompa. Porque a voz dela é um tipo de voz pra levar almas pra Deus. Espero que seja feita a vontade de Deus na vida dela. Se essa for a vontade de Deus, utilizar a voz dela para resgatar almas. E acredito que já é o que tá acontecendo. Mas desejo também que a Heloísa alinhe, alinhe a vontade dela, a vontade de Deus, né? Que esteja conectado pra que possa fluir. Manos, é... Não tem mais o que falar dessa garota aqui, tá aqui no Convocamente falando. Quero saber sua opinião. O que você achou dessa interpretação de meu maior vilão? De Heloísa Egi Bertone. Escreve pra mim nos comentários. E qual a próxima música pra gente analisar? E também, quer que eu analise a música na versão da Sara Beatriz? Da autoria da Sara Beatriz? Seria legal ela cantando ao vivo em algum lugar, hein? Se você quiser, escreve aí nos comentários também. Firmeza? E se quiser facilitar ainda mais o processo, manda o link pra mim lá no Instagram. Fechou? Manos, vale a pena lembrar que você pode se tornar membro aqui do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e prioridade nos pedidos de análise vocal. Basta clicar no botão Seja Membro, que deve estar aparecendo em algum lugar e na sua tela. E se não estiver aparecendo, na descrição do vídeo é o primeiro link. Lembrando que na descrição do vídeo também tem o meu curso de técnicas vocais, meu curso de violão, as aulas particulares, tem o link Avaliação Vocal, Comunidade do ATS, Grupo do ATS, está tudo aí na descrição do vídeo. Fechou meus manos? Não esquece de apertar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que ama Heloísa Egi Bertone. A gente se vê por aí. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fui! Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,